DJ, DJ, Felipe CWB Antes tu não quis, hoje é os guri que não quer Pereira, novecentos, GBR, tô nem vendo, vai que vai Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá, minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Senta, senta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Senta Eu vou ter carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós é vida Eu vou ter carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós é vida Diz que o coração é gelado e que nunca emociono Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É da golpe e é batido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo VORÓ DA CHUCA 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 Quem não é, não se esconde 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 Se forrou no ouvido, repetindo beijão Mas eu só quero curtir o partido do povo falando Fica na boca do povo, pega e não se apega Mas tu quer que manda rolar, mas tu quer que manda rolar Pular na nossa pão, mas tu quer que manda rolar Mas tu quer que manda rolar, mas tu quer que manda rolar Pular na nossa pão, que olha mais que for Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar olê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez De um gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o pó Pra ficar deixando joga linda assim, inconsequente Sabe pelo que isso causa? Eu só quero te ver sentado Fica ali me olhando Chama o fogo do malato Fica ali me olhando Eu vou te voando Vou te voando Olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentado Fica ali me olhando Chama o fogo do malato Fica ali me olhando Eu vou te voando Eu vou te voando Olha com essa cara pra eu saber se tá gostado Eu só quero te ver sentado Fica ali me olhando Chama o fogo do malato Fica ali me olhando Eu vou te voando Vou te voando Fica ali me olhando DJ 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 Felipe CWB E aí, concorrência? Passou mal? O Samu já está a caminho. Logo, o som na caixa. É o... AJ, Felipe CWB. E aí, feio? Bateu? Então eu tô louco. A vacina é saliente. Vai curar nós do vídeo e salvar muita gente. A valia sim, pai. A valia sim, pai. Vai, vai no bom. A vacina envolvente, quem mexe a mente. Quem tá presente? A vacina é saliente. Vai curar nós do vídeo e salvar muita gente. A valia sim, pai. A vacina é saliente. Vai, vai no bom. A vacina é saliente. Vai, vai no bom. A vacina é saliente. 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 A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente Tudo irritada, caralho Me arrumei a noite toda Pra não passar batido De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado Fica da boca que faz um cego Fica da boca que faz um cego Se você não vai, não deixe uma lua dessa Todos os caminhos te levam a fazer Parece que sinto o estresse que assim para ter É Pau Nasputiani Hoje é bailar o inventário na rique Hoje é bailar o inventário na rique Hoje é bailar o inventário na rique O chavão desse o óleo e a terra Todos os caminhos te levam a fazer Parece que sinto o estresse que assim para ter Hoje é bailar o inventário na rique O chavo, 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 chavão desse o óleo a terra Todos os caminhos te levam a fazer Parece que sinto o estresse que assim para ter Hoje é bailar o inventário na rique É o AJ Felipe CWB E aí, aprendestes? Acostumando a jogar sujo Eu sou o rei das pererecas Elas me chamam de cachorra Eu chamo elas de cadelas Mas quando ela dá coisa amiga Ela diz que chama a atenção Nossa tropa especialista em avaliar o que é bom Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Bebeca, bebequinha, bebecona, bebecão Bebeca, bebequinha, bebecona, bebe更as Bebeca, bebequinha, bebecona, bebecona DJ Henrique Pega o meu bota DJ Henrique O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou dugval, cuidado, chuca pra nossa boluda Chamou dugval, cuidado, chuca pra nossa boluda Chamou dugval, cuidado, chuca pra nossa boluda Chamou dugval, cuidado, chuca pra nossa bolura Linda, sai louca, pega ela Vai, que engane eu sei pra lá que eu gosto é só da nuca É o DJ Felipe CWB Então aprende com o papai filhote Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha rotinha Sou eu e sua amiguinha quer subir na minha rotinha Sou M.C. Lourenço e me passa mais um lado É que agora eu tô na moda porque eu tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia o que eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu de verdade Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha rotinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha rotinha Você e sua amiguinha quer subir na minha rotinha Coisa linda, tá danada Vai pro baile funk pra poder dançar Te chamas amiga, vai das carraba No baile funk ela quer ir lá Com as amigas ela vai, a loucura tremei no cabelo da bala Quebradinha ela fala Quebradinha ela fala Escrevendo de novo O M, Escrevendo é sucesso Lindo, no banho a peça 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 Com as amigas ela vai, a loucura tremendo com a bunda balança Quebradinha ela fala Quebradinha ela fala Quebradinha ela fala Lindo, no banho a peça Escrevendo de novo O M, Escrevendo é sucesso Lindo, no banho a peça 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 A pista não para As que comando eu vou lutar Eu vou acelerar As que comando eu vou lutar Trai, trai amor Trai, trai amor Sinto o seu amor no poder Trai, trai amor De que me trai, trai amor Eu vou acelerar Eu vou acelerar Eu vou acelerar A pista não para Trai, trai amor E o DJ é bom Pode convocar o meu dinheiro E nós pega firme Os previdos da daqui As perversas de lá Ela sabe que o fim é triste É bagunça e lixe Fica assim que o coração não vou lutar Sabe, trai Tenho o coração gelado Atividade Virou saudade, amor Sabe, trai Tenho o coração gelado Atividade Virou saudade, amor Onde te pede O tempo que não é passo, veneno É que hoje não está bem Ela está tudo querendo Então já vem se vou ver Então já vem se vou ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau CW, da equipe rouba brisa, Curitiba, Paraná. Eu vou mandar o Gabi bater, E quero ver como vencer, E, 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 E. Falei, tchau e pensa amor, toquei, Na madruga ali, stolei, Lá me sucumbi, se me verem lá, me não vai buscar, E, 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 Filipe, C.W.B. Hahahaha O que que essa garota fez comigo? Tirou as suas gemas do bandido Essa nada vai, vai mexer na ré Eu resumo ré, depois do rolê O que que essa garota fez comigo? Tirou as suas gemas do bandido Antigamente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Auntofalentes, Hard Power Novas Se juntou com a amiga e força pra casa Fiquei sabendo que você é malcriada E tu para, já pode ficar pelada Não demora, minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safado No baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar No baile do PT, salta até a convenção sentar Vai dar, PT, vai dar, PT, vai dar CWBA, pista não paga Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Aqui no mundo das perdas que ela come se acertar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Em especial, Eletrofunk A vida mudou, né? Tá confortável até pra pisar Tá me agantado, Zé Me falou mal e hoje quer gostar Prefiro ficar sem ressaca Parecendo que tô com o pão de TV Penhos e pão, vida, seto Me levam a outro, sei que em chão Trinta lugares e um bom te ficar Tudo de bom e tudo que quiser Paquia, viciar Não tá faltando nada, não é Vem se não esquece do gelo Que a bebida não pode enquentar Também não esquece do isqueiro Que os moleque fogo vão botar, vai Inveja Desgosto provocado pela felicidade Prosperidade alia Desejo irrefriável Possuir ou gozar o que é de outro Só que não Fogo na inveja vão botar Fogo na testada Fogo na curação pra eu tomar Fogo na vazada Fogo na inveja vão botar Fogo na na praia Fogo na curação pra eu tomar Fogo nas vazadas Que delícia esse baile toma uva Nossa, que delícia esse baile toma uva Dede e Felipe A mulherada fica louca Com a bumbu mais bate Com a bumbu mais bula Tem as loiras, morena, branquinha e azul Tem as loiras, morena, branquinha e azul Vamos lá Com a bumbu mais bate Com a bumbu mais bula 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 Minha queda nas mais velhas fez eu enxergar Heart Power Maduro Star Maduro Star É que quando trombo ela é só pai Com o comprometido só com a noite Com o comu Só que a neném ficou alona e me chamou aqui É que eu virei pique empresário Eu só vou me vestir Oh, 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 oh Tô sobre mas não sei porquê Vou acender um prazer Não aceite imitações Se paponha dá na porta o pai já dava trabalho Se paponha dá na porta o pai já dava trabalho DJ 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 Felipe C da CWB Curitiba Paraná Smoke Eu amo player carrim Dead estos ungen 4 2 3 Aqui na 17, é que ela se diverte Aqui na 17, é que ela se diverte Nesses TT nem a meia aqui na 17 Nesses TT nem a meia aqui na 17 Aqui na 17 Aqui na 17 Aqui na 17 Se caconhada na porta o pai já dava trabalho Se caconhada na porta o pai já dava trabalho Nós é os putos, mas putos, mas imagina agora Imagina agora Nós é os putos, mas putos, mas putos Aqui na 17, é que ela se diverte Aqui na 17, é que ela se diverte Nesses TT nem a meia aqui na minha vida Prepare-se, vem aí, CB especial Ainda não tinha prova, do jeito que a gente gosta Quando ela desce e rebola, eu fico amadão Ela me chama, eu vou, não pense nada não Depois o povo fala que eu sou safadão Joga a mão aí, joga a mão aí É com a sanfona e o batidão Que ela gosta de descer Joga a mão aí, vai levante a mão Pega nós, concorrência Joga a mão aí, joga a mão aí É com a sanfona e o batidão Que ela gosta de descer Vai joga a mão aí, vai levante a mão Tem 20 de dano, abre o anjo, é safadão Ei, ei, ei